Olá, começa agora mais um programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação receber novamente a vereadora Dandara Tonantzin, eleita pelo Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Vereadora, agradeço muito a sua agenda, a sua participação, a sua disponibilidade. A gente sempre tentando aqui encontrar um tempinho, né? Muito obrigada, viu vereadora? Eu que agradeço, um salve. População de Uberlândia que nos acompanha, acompanha a Câmara. É muito importante que a gente crie processo de prestação de contas, de diálogo, mostrando como o nosso mandato atua, o que tem sido pauta prioritária também da nossa construção legislativa. Verdade. Vereadora Dandara, novembro já chegando, dezembro está aí batendo as portas. A preocupação realmente agora, como me passou a sua assessoria, é com a LOA, né? São com essas emendas aí, buscando aquilo que se pretendeu muitas vezes nesse ano de 2021 para o ano de 2022, para ver se se concretiza, né? Eu queria, vamos falar sobre esse assunto, mas rapidamente aí, qual a impressão, né vereadora? O fim do ano aí, batendo na porta de todo mundo, todos os gabinetes, que sensação é essa aí desse ano? Esse ano passou muito rápido, né? Principalmente para quem trabalha. A gente vai entrando na dinâmica de muitas demandas, muitas lutas, que a gente precisa abraçar, as condições de vida muito precarizadas, né? O nosso povo passando fome, o desemprego aumentando, a extrema pobreza também, né? Nós temos pessoas aí, nas mais diversas situações de vulnerabilidade social na nossa cidade. Como nós somos um mandato de esquerda, da luta popular, conectada com o povo, nós temos que dar conta de muita coisa. Sim. Vereadora, vamos falar desses temas aí, que foram temas seus desde o início do ano, né? Que agora é uma intenção sua de colocar isso na emenda à lei orgânica. Primeiramente, vamos falar dessa questão mais atual aí, que é a questão do absorvente. A gente já tratou isso também aqui nesse programa, né? E há uma intenção sua aí de que isso venha para o ano que vem no orçamento do município. Quer dizer, o prefeito estaria aí, a prefeitura teria que disponibilizar esses absorventes no ano que vem. Então, o projeto da vereadora Dandara, ele tem a emenda que ele coloca aí para implementar programas de saúde e disponibilização à população. O valor da emenda é de 100 mil reais, né? A emenda pretende instituir a política de fornecimento de absorventes higiênicos para pessoas que menstruam, visando a prevenção de doenças e também a evasão escolar. Então, aí, vereadora, 100 mil reais para o ano que vem. Então, essa emenda, tiraria aí, quer dizer, acrescentaria, alocaria para essa questão de prevenção à saúde e tiraria da rubrica de publicidade e propaganda, como muitos parlamentares aqui falam. Vamos falar dessa situação. Eu queria só primeiro explicar para o povo de Berlândia que está nos acompanhando nesse momento que o orçamento das cidades é organizado a partir de um tripé. O plano plurianual, que a gente vota e debate de quatro em quatro anos. A LDOXA é a lei de diretrizes orçamentárias que orientam a lei orçamentária anual. Nós já votamos esse ano a lei de diretrizes orçamentárias do nosso município. Eu votei contra porque era uma lei sem diretriz e que tinha que ter diretriz. Não dizia quais são as prioridades, não analisava os territórios e as demandas. Nesse momento, nós temos que votar a lei orçamentária anual. O Berlândia é um município muito grande, é o segundo maior de Minas Gerais, que tem um orçamento de quatro bilhões de reais. Isso não é pouca coisa. E quando nós olhamos aquele ranking das secretarias que mais estão recebendo o recurso a partir desse orçamento, nós temos ali uma inversão de prioridades, na nossa opinião. A Secretaria de Assistência Social, por exemplo, de baixo para cima, ela é a quarta. O recurso da cultura caiu 0,23%, quando deveria, na verdade, ter aumentado pelo menos 0,40%. Então, nós precisamos ainda repensar o orçamento da nossa cidade. A Prefeitura fez uma audiência pública muito mequetrefe. Quem quiser olhar, está disponível no YouTube. Quando a gente viu, só tinha 40 visualizações. E essa etapa da participação popular é obrigatória para se debater um orçamento. Então, fazer uma audiência pública com 40 pessoas participando numa cidade com quase um milhão de habitantes, não é algo que nós podemos chamar, de fato, de participação popular. Então, vereadora, com relação justamente a toda essa abordagem sua, então, a política do absorvente entra nesse momento aí de discussão, né? De pauta aí, inclusive nacional. Esse ano também já foi uma luta sua aqui também para o município, né? Com certeza. Nós fizemos, então, o nosso mandato plenárias, abertas, porque o nosso mandato é aberto, popular, participativo, colaborativo. E nós coletamos ali outras demandas. E a partir dessas demandas, nós começamos a montar as prioridades. Chegamos a cinco. O absorvente é algo que nós estamos pautando nessa casa desde março. Ele entrou como objeto de deliberação, inclusive no dia 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres. E nós estamos, desde então, fazendo substitutivos, adequando, pegando o parecer, voltando para a comissão. Fizemos um indicativo à prefeitura. E agora, a nossa etapa é, inclusive, propor que esteja no orçamento. Porque, muitas vezes, os nossos projetos são barrados aqui na comissão por dizer que não tem dotação orçamentária própria, ou por dizer que está gerando um ônus, um custo para a prefeitura que não tem uma destinação na sua folha orçamentária. Então, nós já queremos reservar esse recurso. E para nós, absorvente, tem que ser distribuído em muitas frentes. Na UBSF, no Puxinho, na Cesto Propão, nas escolas. E queremos que seja lei. Um programa de dignidade menstrual permanente no campo dos direitos. E, vereadora, para quem não tem esse contato, vamos falar rapidamente sobre essas meninas. Como é que é, qual o relato que se vê comumente nessa situação? Eu até falei sobre isso aqui já no programa. Uma a cada quatro meninas já faltou de escola por não ter acesso ao absorvente. Nas periferias, nós encontramos diversos relatos de pessoas que usam jornal, miolo de pão, trapos velhos, para fazer ali o que não é o adequado. Para a higiene. Para a higiene íntima. Nós estamos falando de saúde da mulher. E quando se utiliza esses outros materiais que não são adequados, nós temos aí intercorrências que colocam a pessoa em situação de doença. Então, câncer de colo de útero, mioma, infecções, inúmeras coisas que podem acarretar. Então, nós queremos que a misturação seja tratada como uma questão de saúde pública. Por isso, a nossa emenda aqui é na rubrica da atenção primária da saúde para disponibilizar esses absorventes higiênicos distribuídos gratuitamente. E, vereadora, você acredita que vai conseguir os votos? Como é que está esse convencimento aqui no plenário? Eu espero sempre o melhor. Que a gente consiga fazer um bom debate, pautado na política e consiga aprovar. Está ótimo. Vereadora, agora vamos falar sobre a renda básica também. No início desse ano, foi uma luta sua. Foi um pedido também feito à Prefeitura de Uberlândia. Eu lembro que, na gravação anterior, a vereadora tinha relatado aqui que o prefeito até atendeu com relação à cesta básica algumas coisas, mas que a renda básica para o município foi vetada aí. Vereadora, o valor que foi colocado aqui, então, para a renda básica, ele está orçado aqui em 2 milhões de reais na rubrica de gestão de política da área da assistência social. Então, da mesma maneira, tiraria 2 milhões aí da pasta de publicidade e propaganda e acrescentaria aí nessa gestão da política da assistência social. 2 milhões de reais aí. Como é que está essa situação, vereadora? Foi um estudo feito, né? Com certeza. Os valores e tudo mais. Nós nos debruçamos sobre isso. E você que está em casa nos assistindo, coloca na balança. O que tem que ser prioridade? Propaganda, outdoor, vinheta na televisão, materialzinho de divulgação ou comida na mesa do pobre, condições básicas de sobrevivência. Nós estamos falando de uma cidade que é a segunda maior de Minas e que não fez nenhum programa direto de distribuição de renda na pandemia. Nós somos uma das únicas cidades do Brasil com mais de 400 mil habitantes que não fez nenhum programa de assistência social direta. Vereadora, aqui na Câmara, esse debate com, por exemplo, o líder do prefeito ou essa liderança aqui do prefeito, isso não sensibilizou? Como que foi essa situação? Infelizmente, nosso projeto foi derrubado aqui na Câmara. Nós fizemos muitos debates internos, para fora e articulações. Certamente a fome não sensibiliza como deveria. Mas esperamos aí, né, vereadora? Com certeza. Nessa emenda à lua aí. E também tem um movimento diferente dos vereadores aqui para aprovação de projetos que a gente até não via anteriormente. É verdade. A vereadora também propõe aí uma emenda para o Wi-Fi. Ela tem aí o objetivo é implementar uma política de acesso de informação à internet no município de Uberlândia, estabelecendo pontos específicos em que serão disponibilizados o sinal gratuito do Wi-Fi. O valor aí é estimado em 4 milhões, um valor alto. Também tira valores aí da Secretaria da área de Publicidade e Propaganda pelo projeto Conexão Uberlândia e destina valores, no caso, 4 milhões de reais para essa área do Wi-Fi. Quer dizer, atender a população de Uberlândia em pontos públicos, né, vereadora? Perfeito. Agora, na pandemia, nós percebemos que as desigualdades, elas são sociais e também digitais. O acesso ou não à internet diz respeito a um abismo social que foi ainda mais aprofundado na pandemia. A gente está trabalhando no remoto, no home office ainda, estudando de forma online, no sistema híbrido. Nós estamos fazendo atividades de esporte a partir de aulas online, de cultura a partir das lives. Então, para nós, a internet tem que ser um direito, tanto quanto é água e energia. Então, nós defendemos muito isso durante a campanha. Tem internet pública, gratuita, de qualidade, nos equipamentos públicos municipais. Praças, quadras, poliesportivos. Onde tiver equipamento público, a gente abre o sinal de internet. Muitas vezes, um jovem da periferia precisa enviar currículos, precisa 3G dele, não suporta. Enviar currículo numa plataforma, num sistema de uma grande empresa. Não carrega. E aí ele tem que ir ou numa lan house, ou então descer até o centro, ir até a empresa. A pessoa já está desempregada e tem ainda que arcar com a impressão, com a passagem. Então, nós queremos democratizar o acesso à internet e romper com essa exclusão digital. E só quem passa pela situação sabe, né, vereadora? Exatamente. Pela necessidade. Eu já passei, sim, o período de termo de faculdade. É um período difícil para todos os estudantes. E a gente passa um perrengue, uma situação difícil. Com relação a essa questão do Wi-Fi, aí é um ponto positivo, aí está vindo 5G para o Brasil. O município deve ficar atento a essa questão. A mudança de padrão de vida social com a pandemia não vai ser mais a mesma coisa, né? As pessoas já estão mudando o estilo, quer dizer, a mudança de convívio familiar. Imagine com a sociedade, né? Exatamente. Então, você acredita também que isso deva movimentar? Essa questão aí desse novo momento, esse 5G, o município deve ficar atento para essa mudança de comportamento. Com certeza. Nós temos que também atualizar os direitos para o crampo do século XXI. Antes, coisas básicas eram necessárias. Hoje, internet é básico e muito necessário. É um novo modelo de vida, né, vereadora? Com certeza. Nessa questão ainda da área da social, né? Emenda para o propão. Qual o objetivo, vereadora, dessa emenda? A gente brinca que tudo subiu em Uberlândia. O preço do gás, do aluguel. A energia agora tem a bandeira 2 vermelha. Está tão alta que só a vermelha não foi o suficiente, né? A bandeira 2. Tudo subiu. Menos a quantidade de cestas básicas distribuídas pelo programa municipal, que se chama Propão. Daqui municipal, isso mesmo. E nós temos apenas 1.900 famílias beneficiadas. 1.900. Numa cidade de 700 mil habitantes. Isso é muito pouco. E a massa que necessita é muito maior, né? Muito maior. Então, nós queremos aumentar a quantidade de cestas do programa Propão. E, inclusive, incluir o absorvente. Por quê? Quando a gente faz o cadastro ali na Secretaria de Desenvolvimento Social, no CRAS, onde a gente for, nós vamos responder a um questionário socioeconômico. Ao responder esse questionário, você já pode dizer se você tem pessoas em casa, em idade menstrual, se há necessidade ou não do absorvente. Então, dar mais condições de efetivar essa política pública. A pessoa, ao pegar a cesta básica, já pega o absorvente. E só lembrando que os valores aí são diferentes, né? O Propão também tem um valor aí, o absorvente seria a destinação de 100 mil reais. Para o Propão, 2 milhões de reais, também tirando. Todas essas emendas apresentadas pela vereadora Dandara Tonantzin, visa tirar valores que foram alocados para a rubrica de publicidade e propaganda pelo projeto de conexão Uberlândia. E destinar esses valores para as áreas, principalmente sociais, tendo em vista a questão, especialmente, da pandemia, né? Da emergência da Covid-19, da infecção. Então, o valor aí do Propão seria a destinação de 2 milhões, a retirada da publicidade e propaganda desses valores para a alocação na cesta Propão. Aumentando, como a vereadora acabou de falar, as pessoas atendidas por esse projeto, por esse programa, não é isso, vereadora? Exatamente. Nós sabemos hoje que tem uma série de burocracias. A quantidade de cestas destinadas não dá conta da demanda. E são mensais? São mensais. E a gente fica apenas refém de outras iniciativas, né? Então, são ações de solidariedade, são campanhas de arrecadação, seja na comunidade, no movimento social, na igreja, que vão ajudando essas famílias. Para além da solidariedade, nós queremos políticas públicas efetivas, né? Que garantam o acesso. Sim. E nesse ano aqui, então, quer dizer, não houve nenhuma mudança, não houve mudança de valores para o Propão, não houve o número de, realmente, famílias atendidas. Isso também não sensibilizou muito aqui, vereadora? As cestas que chegaram eram as cestas extemporâneas ali da pandemia, em razão de outros recursos que chegaram, que eram temporários, em razão de doações que a prefeitura recebeu, inclusive, de empresas, de ações de arrecadação. Agora, quando a gente fala de políticas públicas, né? A Cesto Propão não houve aí uma ação de aumentar a quantidade. Do compromisso, né? Exatamente. Do compromisso do orçamento com relação ao atendimento dessa necessidade. Então, são muitos assuntos, realmente, todos ligados a essa preocupação com a população de Uberlândia, com a população vulnerável, né? As pessoas, muitas pessoas desempregadas, quem está empregado, houve muito pedido de doação, aí, às vezes, isso, a pessoa vai chegando no ponto que já não doa mais, né? E fica aí a mecer de toda essa questão, né? E as pautas são nesse sentido do atendimento e chamando a atenção da prefeitura de Uberlândia para atendimento de políticas que não foram feitas esse ano. Olha, a outra emenda que a gente vai falar aqui, somando, é a quinta emenda, né, vereadora? A emenda GLS-Q, é uma emenda que visa aumentar, aí, substancialmente, os valores destinados às políticas para as pessoas LGBTQI+. Então, são pessoas, aí, homossexuais, são pessoas transexuais, né? Que vivem a questão, muitas vezes, do preconceito e não são atendidas, né? Isso, vereadora? Hoje, em Uberlândia, nós temos políticas de proteção a pessoas vítimas de violência, mais especificamente, as mulheres. Nós temos a Casa Abrigo, a Casa Travessia, para acolher, em determinado período, as mulheres e as suas famílias, para gerar ali, né, proteção e o início de um outro ciclo, um ciclo sem violência. E nós sabemos que a violência também é presente na vida da comunidade LGBTQI+. muito porque algumas famílias, quando têm ciência da sexualidade daquela pessoa, expulsa o gay, a travesti, o transexual, a lésbica, o queer, de casa, e ela fica sem ter onde morar, e muitas vezes, né, acaba indo para a prostituição, para o subemprego, para condições de rua, de ser uma pessoa ali em situação de rua. Então, nós queremos que Uberlândia tenha o que algumas cidades já têm, que é uma Casa Abrigo LGBTQI+, para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e também de violência. É, então, por isso do valor, porque o valor que era destinado para esse programa na Prefeitura de Uberlândia, até então, para o ano que vem, é 21 mil. O que a vereadora sugere é mais 500 mil reais. Então, é a construção dessa Casa Abrigo. Exatamente. Organizar uma rede de proteção às pessoas LGBTQI+, ter serviços sociais voltados para essa comunidade e ter também essa casa que abrigue as pessoas que estejam precisando. E nós sabemos que, infelizmente, a LGBTfobia é uma realidade no nosso Brasil, não é diferente na nossa cidade, no nosso país, é o país que mais mata travestis, transexuais, em função da sua sexualidade. Então, nós precisamos olhar para o problema e pensar como nós podemos criar políticas públicas que promovam a equidade. Uberlândia tem também um índice alto, né, vereadora, com relação a essa vulnerabilidade dessas pessoas, das pessoas trans, dos homossexuais. É, não é distante a nós, nós não temos dados compilados como nós deveríamos ter. Mas, todo mês, nós vemos aí nos jornais, nas manchetes, recentemente foi uma travesti perto lá daquela loja Havan, que foi agredida por um grupo de rapazes. Nós tivemos também, recentemente, uma outra travesti espancada aqui na periferia. Então, é uma situação, realmente, que nós precisamos olhar para isso, tratar com a devida seriedade. E o atendimento dessas pessoas na área pública? Elas também relatam alguma situação diferenciada, vereadora? Muita dificuldade de acessar ainda os direitos no campo da saúde, uma evasão escolar muito grande, porque também sofrem preconceito, discriminação no ambiente escolar. Muita dificuldade de ser inserida aí no mercado formal de trabalho. Há ainda uma exclusão dessa categoria no mercado de trabalho. É muito difícil a gente encontrar trans, travestis, trabalhando como secretária nessas empresas. Então, há uma exclusão no mercado de trabalho muito grande. É uma situação a se acompanhar de perto, vereadora, muito. Só lembrando que a vereadora Dandara Tonantzim é presidente da Comissão Mixta de Participação Popular, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, membro, a gente fala, né, membro da Comissão de Educação, Cultura e Ciência, e suplente de outras comissões, que é a Comissão de Política Urbana, Habitação e Urbanismo, Comissão de Indústria e Comércio, Comissão de Segurança Pública, de políticas sobre drogas e outras também. Vereadora, rapidamente, vocês estão com um trabalho contínuo com relação às reuniões das comissões, né? Com certeza. As duas comissões que eu presido, nós temos reuniões mensais para debater demandas, audiências públicas com a participação da sociedade civil, ou então reuniões internas para a gente refazer calendário, planejamento e também articulações. Nós estamos na fase agora do diagnóstico dos problemas, mas na Comissão de Promoção da Igualdade Racial, em especial agora nesse mês de novembro, com um calendário próprio. Nós estamos reativando aqui na Câmara a Comenda Zumbi dos Palmares, que é uma homenagem muito importante a pessoas que contribuem para a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo no nosso município. Nós vamos fazer ainda duas audiências públicas, em parceria com outras comissões e outros mandatos. A ideia é trazer à sociedade civil organizada, os mais diversos movimentos negros para dentro da Câmara Municipal, e nós temos muitas demandas chegando desse movimento negro, que são os movimentos, são vários e muito diversos, da nossa cidade. O importante é que a gente tenha, durante esse mês, reflexões profundas acerca do racismo estrutural, o racismo que está presente também nas instituições, o racismo que está presente nas relações interpessoais. E eu fico feliz em poder ser uma porta-voz do movimento negro, das mulheres negras, aqui no ambiente legislativo. Que bom. E lembrando também que essas pautas, emendas, todos saem desses trabalhos, né, vereadora? Desse trabalho intenso. Nós falamos nesse momento com a vereadora Dandara Tonantzin, eleita pelo Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Agradecemos mais uma vez a sua participação, vereadora. Eu que agradeço. Contem com a gente, contem com o nosso mandato. Nós agradecemos também a assessoria da vereadora Dandara Tonantzin. Agradecemos a você, telespectador, por esse momento, por estar aqui conosco. Esperamos você no próximo programa. Até lá.